Fala galera, seja bem-vindos aí ao canal do Tio John E o Tio John, como vocês já viram aí na tag, né? O vídeo do canal O Tio John fez uma aquisição muito legal É, é aí, ó O Tio John comprou um Nintendo Wii Olha que barato Rapaz, eu tava há muito tempo atrás desse garotão aqui Entendeu? É um console que há muito tempo, muito tempo Já deveria fazer parte da minha coleção há muito mais tempo Mas o tempo foi passando e prioridades E tu pega um joguinho daqui, pega outro console Acabou que ele foi caindo no esquecimento, né? E recentemente, né? Por influência de dois amigos, né? Eu resolvi, por intermédio de dois amigos, consertar esse problema, né? De ainda não ter um Nintendo Wii E tá aí, ó O bonitão Paguei muito barato nele Paguei ele com um preço muito bacana, entendeu? Eu consegui ele por menos de 200 reais Ele tá com um probleminha aqui, né, cara? Da portinha do memory card, tá vendo? Tá um pouquinho solta aqui, mas Ela trava e fica ali no lugar E a tampinha aqui dos controles do GameCube Ela também tá sem Mas isso é fácil de consertar É fácil de achar no Mercado Livre Depois eu vou conseguir essa portinha Botar ela aqui e ficar bonitinho Pra ficar o conjunto certinho Mas Tipo assim, o funcionamento tá tudo perfeito, entendeu? Eu tive que correr atrás, né, cara? Do desbloqueio Eu não sabia nada de Nintendo Wii, cara Vocês acreditam? Eu não sabia praticamente nada de Nintendo Wii Eu fui correr atrás de tudo sobre ele essa semana E uma das coisas que mais me interessou nele Foi o fato dele aceitar HD externo Então o que acontece? Você liga aqui nessa portinha USB aqui, ó Um HDzinho externo Pum Aí você já tem Esse, no caso, esse HD aqui é de 1TB Um HDzinho de 1TB, 1000GB Aí quer dizer Eu corri atrás, né, cara? Pra descobrir como fazer o desbloqueio Como fazer É... O... O... Instalação do sistema operacional dele Pra ele poder fazer a leitura dos jogos Num HD externo Cara, hein? Foi uma maratona Entendeu? Eu comprei ele É... O vendedor disse que ele já tava desbloqueado Porém Ele não estava com o memória O memória... O cartão... Ele não estava com o cartão SD Que deveria vir aqui dentro Um cartão SD, tá vendo? Como esse aqui com o adaptador E ele... E é isso aqui que tá o desbloqueio O desbloqueio tá aqui O que acontece? Apareceu no sistema lá É... A opção do desbloqueio O tal do USB Loader Porém Ele não funcionava Justamente porque não tinha o SD Card Entendeu? Então eu tive que comprar um SDzinho Card pequeno Entendeu? Paguei 20 reais Instalei todo o sistema Fiz todo o procedimento É um pouquinho complicado Pesquise no YouTube Vocês vão ver Um procedimentozinho Que demanda tempo Demanda algumas... É... Alguns tutoriais Você tem que ler bastante Você tem que ver vários tutoriais Porque eu tive que ler mais ou menos 5 tutoriais E assistir pelo menos uns 2 vídeos Pra poder entender como era feito E é um pouquinho complexo Entendeu? Mas como eu já tinha uma certa experiência Com o primeiro Xbox Que também tem o lance de instalação Do novo sistema operacional De toda uma dashboard nova Pra poder instalar o sistema Instalação de jogos Então eu já tinha mais ou menos Uma base do que eu enfrentaria E... Mas mesmo assim Eu me vi desafiado Em alguns momentos Mas no final deu tudo certo Tá aqui eu desbloqueado Com um HDzinho externo De 1TB Já comecei a baixar minhas ISOs Meus jogos, né? E botar tudo nele aqui É o meu... Ele tem alguns modelos de Wii Que aceitam DVD-R O meu não aceita Então... Pra rodar jogos, ISOs aí E ROMs Só pelo... Pelo USB... USB Loader mesmo A vantagem é que ele... Quando você tiver um HD externo Você pode conectar um pendrive Da mesma maneira O problema é o espaço O meu pendrive tem muito menos espaço Do que um HDzinho de 1TB, né? Então... Até pelo preço Eu paguei R$200 esse HD aqui externo De 1TB Valeu muito a pena Entendeu? Comprei... E valeu muito a pena Instalei tudo E agora eu trabalho De ficar instalando o ROM ROMs, né? Trabalho agora todo É só de instalação, né? De baixar E instalar as ISOs No HD externo Que você faz diretamente pelo computador Depois é só espetar nele Espetou nele e acabou É... Minhas percepções Pô, o Wii Ele é um console muito divertido Ele é muito divertido Ele é muito bom de jogar Tá entendendo? Eu fiz questão até de comprar O controle, né? Vocês estão vendo aqui, ó O controle ali Esse aqui é o controle Clássico, né? Porque uma das primeiras coisas Que eu pensei foi o seguinte Que o Wii Ele só vem com o Luchok, né? O Luchok Vocês já conhecem, né? Que é um controle com sensor De movimentos, né? Inclusive esse aqui é o do modelo preto, né? Mas tá valendo E... O que acontece muito Em jogo você deve ficar perdido Por exemplo Um dos jogos que eu queria jogar Era o Tatsunoku vs Shikato Quando eu luto, né? Cara Imagina jogar Tatsunoku vs Shikato Como foi isso aqui Loucura, né? Então a nossa primeira coisa Que eu quis fazer Foi pegar logo um controlinho clássico, né? Aí peguei um controlinho clássico Consegui por um preço bem barato Não é original Entendeu? Mas é de uma qualidade muito boa Muito próxima do original Entendeu? Mas particularmente Eu não gostei desse controle Ele não tem uma pegada muito boa Ele me lembra muito O controle do Zipo Não sei se vocês conhecem Aquele console nacional Lançado pela Tectoy, né? Aqui no Brasil Inclusive eu já tive um E... Apesar de tudo, né? Apesar de todos os problemas Eu até investi nele Comprei os jogos Que tinham disponíveis na loja Quando a loja estava disponível Aqui no Brasil Tudo mais Até comprei Algumas coisas lá, né? Comprei... Na verdade Comprei praticamente quase todos os jogos Às vezes foi faltando um ou dois só Eu comprei quase todos os jogos Que tinha na loja Mas acabou que eu me desanimei E tudo mais E vendi até o console Eu tinha até o... O Boomerang Era o controle de concentração de movimentos Que era... Uma tentativa de imitar o Wii O Zipo, na verdade Ele foi uma tentativa de imitar o Wii Ele era todo parecido com o Wii Tinha controle de sensor de movimentos Tinha um controle clássico Que era igualzinho a esse aqui Tá entendendo? Mas no final das contas A gente sabe que fim deu a história Acabei me desfazendo dele Me arrependo até por causa disso Porque ele hoje é um console que tá raro Tá difícil de achar Mas... Ficaria aí pra coleção Guardaria na caixa e deixaria guardado Mas o do Wii eu comprei com a intenção de jogar Não de deixar guardado na caixa Então eu comprei esse controle clássico, né? Eu particularmente não gostei dele, entendeu? Eu achei que a pegada dele não é boa Ele tem... Aqui vocês estão vendo? Os quatro botões dele, né? Em vez de ser o tradicional como é o padrão do Xbox e do Playstation Ele botaram em linha os botões, cara Ficou... Eu gostei sinceramente Mesmo que seja impossível jogar com ele Mas... Foge já do que você já está bastante acostumado, né? O direcional de cruz Pelo menos com o que eu testei no Tatsunoku vs Capcom Ele não... Não é muito bom não Tá entendendo? Ele até sai Mas não é fácil não Não é muito gostoso de jogar não Ele é bem coladinho com a placa Tá entendendo? Aqui com a base Como você aperta aqui Ele quase junta aqui o dedo com a placa Aqui o negócio é bem fininho mesmo Os analógicos Eles têm tipo umas entradas Não sei se vocês vão ver aqui, ó E faz um barulhinho Quando vai passando por elas Aqui, tá vendo? É incômodo Isso incomoda Porque à medida que você vai girando o controle O direcional À medida que você vai fazendo Para o movimento das câmeras Isso aqui vai fazendo um barulho irritante, cara E você sente aquilo trepidando, né? Nas bordas Quando você vai girando, né? Incomoda bastante Sinceramente eu não gostei O layout dos botões Tradicional, praticamente, né? Igual o adotado pelo Playstation O Xbox, né? Que quatro botões aqui na frente, né? Mas eu achei eles muito duros Eu achei eles muito duros Eles não são confortáveis Não são botões que você gosta de apertar, entendeu? Como é o caso do Xbox Do próprio Playstation Eles não são macios São duros Eles também não são clicáveis Os botões aqui na loja não são clicáveis, né? E, sei lá Ele tem aqui uma entradinha aqui Para você conectar periféricos, né? Com controle Tipo assim, dá para jogar Entendeu? Para os jogos tradicionais, né? Que são necessários Emuladores Se eventualmente vieram colocar Ele vai ser necessário Mas, sinceramente, eu vou priorizar A jogabilidade mesmo É com controle Num chug O básico, né? Esse, sim Esse eu gostei demais Esse eu gostei bastante Ele tem esse lance também, ó Já é o padrão dele, né? Ele também tem esse lance Das entradinhas aqui no analógico Que é incômodo, né, cara? Isso é desde o 64 O 64 também tinha isso E eu já não gostava no 64 Esse lance de ter umas entradinhas aqui, cara Isso lembra o controle do Odyssey, cara Não sei se vocês lembram Isso é muito antigo O controle do Odyssey Que tinha assim Não era analógico Mas tinha O direcional tinha umas entradinhas assim Que também irritava também Esse barulhinho assim Mas, tipo assim Jogando É muito bom Gostei muito de jogar Vários jogos, né? Eles fazem uso, né? Foram projetados, na verdade, né? Foram projetados para serem jogados Dessa forma Com esse controle Com essa pegada aqui Alguns são para jogar invertido, né? Como aquele de O de arco e flecha, né? Aquele jogo de arco e flecha Do Do eSport, né? Ele é feito para jogar assim, né? Inclusive, eu joguei ele bastante Achei ele muito legal, né? O lance de você mirar assim Fazer a flecha, a visada, né? E o eSport Acho que é um dos jogos mais divertidos Que eu joguei na minha vida, cara Ele também tem o lance lá Que você tem que desconectar aqui, né? Nos outros jogos, né? Por exemplo, o de O de boliche, né, cara? O de boliche você vem E segura aqui atrás, né? Segura a bola e Joga e ela vai E é muito legal, cara Muito bacana Como vocês veem aqui O controle dele tem uma entrada, né? Alguns jogos precisam estar conectados Com outra parte aqui Do analógico, né? Outros não, né? Um dos que eu mais gostei também Foi o Mario Kart O Mario Kart é sensacional, cara Se você não jogou Mario Kart no Wii Você não cumpriu sua missão na Terra, cara É muito legal, cara Que jogo bacana, cara Que jogo responsável Para jogar Pô, ele é perfeito Ele se encaixa na mão aqui O modo de jogo O modo de você jogar com o Chuck Eu achei perfeito É um jogo divertidíssimo, cara Se você não jogou ainda Corre atrás Porque ainda tem tempo Faz igual eu, cara Corre atrás Vê no LX No LX tem muita opção De Wii barato, cara Em torno de R$200 Entre R$200 e R$300 Depende do que vai vir no videogame, né? E depende do que você quer, tá entendendo? Então, tipo assim Eu queria uma versão básica mesmo Eu faria tudo, tá entendendo? Eu ia fazer o lance todo Eu só estava priorizando o desbloqueio Porque eu já sabia que era trabalhoso Mas acabou que eu tive que fazer também o desbloqueio Também veio peladinho Só com os controles Cabo básico, né? E fonte, né? E o Nunchuck Então É basicamente o que eu queria Então eu paguei um preço muito bom Muito bacana Eu recomendo você também A correr atrás Se você gosta E, tipo assim Outros jogos também que eu joguei, né? O Resident Evil 4 Eu achei fantástico também No começo é um aprendizado É uma nova forma de você jogar, né? Uma forma diferente De como você estava acostumado a jogar, né? Com aquele lance de mirar com o analógico Que é com o botão de cima Com o gatilho, né? E mirar com o analógico Agora é outra forma É tudo diferente Você tem que mirar com o sensor, né? E você anda aqui com o outro Aqui com o analógico E mirar aqui E bate Muito legal, cara Eu gostei bastante Eu quero experimentar depois O Zelda, né, cara? Que parece que também é muito bom, né? Donkey Kong Quer dizer Muitos jogos bacaníssimos do Wii, né? Cara Eu gostei também pra caramba Do tênis, cara Pô Tênis não, né? Tênis de mesa, né? O ping pong Cara, sensacional Você usa com uma raquete Você levanta a borda E bate E rebate Cara, divertidíssimo Que troço divertido, cara Vale muito a pena Eu tô muito empolgado Eu gostei pra caramba Era um videogame Que eu já deveria ter pego Há muito mais tempo Mas infelizmente Como eu expliquei pra vocês, né? A gente vai deixando pra depois Não, depois eu pego Depois eu pego E esse Depois eu pego Nunca pegava Finalmente peguei Tô muito satisfeito Entendeu? Eu recomendo demais Se você não tem o Nintendo Wii Saiba que você não cumpriu A sua missão na Terra, cara Se você não tem o Nintendo Wii Nunca jogou Wii Você não cumpriu A sua missão na Terra, velho É sério É um videogame muito divertido, cara Tipo assim Não se liga em gráfico Tudo mais Porque ele Desde que ele lançou Ele lançou pra concorrer Com o Xbox 360 E com o Playstation 3 Porém ele nunca teve O gráfico No mesmo patamar Dos seus concorrentes Porém ele investiu bastante, né? Numa nova forma de jogar E na diversão Os jogos deles são Prioritariamente divertidos Então ele foi feito pra isso Pra divertir Então eu recomendo muito a vocês Tá bom? Tô muito feliz aí Mais uma aquisição pro canal Ainda não fiz uma captura decente Porque ele vem só com um cabo De áudio e vídeo Aquele mais básico, né? Que não dá uma boa resolução Então eu vou comprar um cabo De vídeo componente Pra poder fazer uma captura De forma correta dele, tá bom? Aí depois a gente vai fazer Alguns vídeos aí De alguns jogos pro canal, tá bom? Com a placa de captura Tudo certinho E a gente vai fazer Uma jogatinazinha aí Bem bacana Tô muito feliz, galera É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Assim como eu gostei De comprar esse bichão aqui E... Se você gostou, né? Deixa o seu like Caso não esteja inscrito, né? Se inscreve aí no canal Por que não, né? O canal do 2John Acompanha os vídeos do 2John, tá bom? E deixa aí nos comentários O que você achou Se você tem um Nintendo Wii Se você gosta do Nintendo Wii Se você já tinha visto Se você pretende pegar, tá bom? Deixa aí Fala pra mim o que você acha Deixa as suas percepções, tá bom? E aí nos vemos no próximo vídeo, tá bom, galera? Agradeço a equipe por assistir, tá bom? E nos vemos aí Até a próxima, galera Grande abraço Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau